Ainda falando de Piuí, o prefeito Paulo César Vaz concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na tarde de ontem para anunciar um pacote de sete obras na cidade, com o valor total estimado em R$ 1,8 milhão. Bem, dentre elas estão previstas o recapiamento asfáltico de algumas ruas, a construção de um centro de fisioterapia pulmonar, a reforma e ampliação do CEMEI Luz Maria, a reforma das unidades básicas de saúde, melhorias na drenagem da ponte do Curumim e também a construção de duas novas praças. Recapiamento asfáltico com recurso próprio da rotatória Mãe Carinho, também ali em frente para as pessoas se localizarem ao portal da canasta, Copercitrus, e uma parte ali próximo da ponte do Curumim. Então esse recapiamento asfáltico, tudo que eu estou falando, gente, para a população entender, a pessoa que é mais leiga, já é a ordem de serviço. Então aqui não é mais promessa, aqui é realidade. Aqui já passou na fase de projeto, já passou na fase de licitação, já está com o contrato assinado com a empresa vencedora da licitação, e aqui nós vamos emitir hoje, dia 22 de agosto, a ordem de serviço para executar realmente essa obra e melhoria para a nossa população. Então primeiro esse recapiamento asfáltico. Segundo, uma comissão muito antiga, uma reforma do CEMEI Luz Maria, que fica próxima à empresa JDR, ali no bairro Bela Vista. Reforma e ampliação. Um centro de fisioterapia pulmonar, após o Covid, nós aumentamos muito o atendimento de nossa população em relação à fisioterapia pulmonar. Nós temos um centro de fisioterapia de aparelho locomotor, que fica na Rua São Vicente, agora criaremos um novo centro de fisioterapia pulmonar. Então específico para pessoas com doenças, patologias, logicamente, do pulmão. Toda a aparelhagem já está comprada, foi investido mais de R$ 250 mil em aparelhos, já estão guardadas na nossa Secretaria Municipal de Saúde, ali na Vigilância em Saúde, que fica na Praça da Matriz. E esse centro de fisioterapia pulmonar será aqui na Rua Arthur Rodrigues. Para as pessoas mais antigas na cidade, onde antigamente era o nosso laboratório municipal. O laboratório foi desativado já há algum tempo, ao lado do nosso posto de saúde central, aqui na Rua Arthur Rodrigues, será feito então o centro de fisioterapia pulmonar. A praça, lá no bairro Morada do Sol, que é a praça na Rua Rafaela Gonçalves Tomé, nós inauguramos há algum tempo atrás uma praça na Rua Uberlândia, perto de um árbitro de óleo, e agora é uma praça localizada mais no interior do bairro, próximo a uma academia de saúde que nós iremos inaugurar em breve. Então essa praça também já está com a ordem de serviço assinada agora há pouco, ficou em R$ 282.968. Melhorias também são muito antigas da nossa população de drenagem na ponte do Curumim. Então estou assinando também essa ordem de serviço, ficou em R$ 91.356. Construí novas caixas de captação de água, de drenagem pluvial, escada hidráulica. Creio, não posso afirmar que vai resolver 100% do problema, mas vai melhorar muito o problema de alagamento na ponte do Curumim, porque em períodos de chuva toda a população sabe, é matéria da imprensa de Piauí, dos alagamentos que acontecem naquela região. Reforma também de todas as unidades básicas de saúde do município. Logicamente aqui nós construímos que são novas, nós não iremos reformar, como Joaquim Terra, porque já é nova, mas o restante das unidades, nós fizemos um detalhamento uma por uma. Então, por exemplo, o PSF Central, pintura, o PSF Boço e Costa, pintura e algumas adequações. Então, lógico que isso foi decidido juntamente com a Rosângela, com o que eu quero agradecer a equipe também da Secretaria de Saúde. Então, todas as unidades serão reformadas, num total de R$ 469 mil. E um sonho muito antigo da população, desde quando eu entrei na gestão em 2021, que é a praça localizada na Lagoinha. É um local muito grande, a terraplanagem fica por conta da prefeitura. Algum tempo atrás nós começamos a mexer nesse local, mas era para tirar terra e levar para o local das casas populares que nós estamos construindo no bairro Nova Esperança. E agora a equipe da empresa vencedora da licitação irá começar a fazer as obras de construir realmente essa praça. E a prefeitura ficou por conta de fazer a terraplanagem. Num total de R$ 557.993. Então, são sete obras para o nosso município, que conforme eu falei, não é mais promessa, é realidade. Estão assinando a ordem de serviço para essas obras começarem. A partir de amanhã, se as empresas quiserem, logicamente, tem todo um cronograma a ser cumprido perante a nossa administração e perante a população, mas já estão com a ordem de serviço dada para que essas obras comecem. Nesta sexta-feira e na próxima terça, terá outras duas novas licitações. Uma para o recapiamento asfáltico de algumas ruas e outra para a reforma do poliesportivo. Na sexta-feira, a licitação de mais um recapiamento asfáltico, na ordem de R$ 800 mil, que é verbo do deputado estadual Cássio Soares, que são as ruas João Pedro Goulart, rua João Leite, Floriano Peixoto e a Rua Amazonas, partes da Rua Amazonas. Então, um total de R$ 842 mil, a prefeitura vai fazer uma contrapartida e o restante dinheiro já está na conta. E dia 29, na próxima terça-feira, daqui uma semana, mais uma licitação, que é a reforma do poliesportivo. Nós conseguimos algumas emendas parlamentares e iremos fazer uma complementação disso. Então, nós iremos reformar todo o poliesportivo de Piuí. É um projeto de 94, então é um projeto de quase 30 anos atrás. E, logicamente, as exigências que tinham naquela época de atender, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, hoje não se atende mais. Então, hoje é um espaço muito bom, mas subutilizado pela administração e, logicamente, pela nossa população. Bem, o prefeito de Piuí falou também sobre a possibilidade da construção de duas novas unidades básicas de saúde. Nós, há algum tempo atrás, há mais de seis meses atrás, fizemos um cadastramento junto ao governo do Estado, através dessa resolução que foi aberta para todos os municípios de Minas Gerais. E nós fomos contemplados em dois postos de saúde, mais duas UBS. colocamos elas alocadas aonde? É, uma fica no bairro Pérola Negra. Então, no final da avenida do bairro Pérola Negra, no canto esquerdo, tem um lote que é da Prefeitura. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Nós alocamos uma unidade básica de saúde nesse local, porque não tem ali próximo. Então, lógico que quando você tem a presença do Estado, fazendo, levando algum bem público para um local, você desenvolve toda aquela região. E a outra está localizada já no Nova Esperança, quase com o Santa Clara, para a frente do hangar, para as pessoas se localizarem, que eu tenho a impressão que é um lado da cidade que tem uma plena expansão urbana e também pelo território, facilita muito com que novos loteamentos cresçam naquele local. Só que isso tudo é projeto, então nada é certeza. Agora chegou as diligências por parte do Estado, o Tadeu está fazendo uma readequação de planilha, de nível desses terrenos, para nós reenviarmos dentro de oito dias úteis essa planilha para o Estado. E assim que nós tivermos a confirmação, realmente, 100% garantido, dessas construções saírem para o município de Piuí, logicamente, nós iremos comunicar à nossa imprensa para que seja divulgada a toda a nossa população. Paulo César Vaz falou também sobre a possibilidade da implantação de um transporte público em Piuí. No passado, na nossa cidade, todos aqui convivem, na cidade moram há muitos anos, nós sabemos que o transporte coletivo não deu certo. Algumas empresas tentaram explorar o transporte coletivo de passageiros e não deu certo, mesmo com uma subvenção da prefeitura, que na época eu não sei de falar se tinha essa subvenção ou quanto que era se essa subvenção não tivesse. Mas em outras cidades, nós observamos o seguinte, se o poder público não entrar com a grande maioria dos recursos, para que esse projeto seja viável, é muito difícil dele acontecer. Então, nós já temos, já estamos elaborando, respondendo bem assim, objetivo a sua pergunta, um estudo, vendo o impacto orçamentário e financeiro que isso trará aos cofres da prefeitura, e nós temos sim a intenção de virar isso uma realidade no nosso município. Para isso, nós teremos que passar, tramitar um projeto de lei na Câmara de Vereadores, vou contar muito com o apoio do Ilde, presidente e dos colegas vereadores, para que, após ser apreciado pela Câmara de Vereadores e estar no período de votação, se aprovado, nós temos o período de executar esse projeto. Lembrando que o mandato é dividido em quatro anos, mas no último ano do mandato, no caso 2024, onde se encerra o meu mandato, da nossa administração, você não pode conceder benefícios à população novos. Então, isso seria um benefício novo, porque é uma coisa que não vai ser ampliada, vai ser criada esse transporte coletivo. Então, se nós tivermos intenção, ele tem que ser implementado até dia 31 de dezembro desse ano.